A primeira infância é considerada uma fase decisiva na formação das crianças, especialmente até os 3 anos de idade. E para garantir o desenvolvimento integral desses pequenos, que vivem na pobreza e extrema pobreza, o governo lançou o Criança Feliz. O programa prevê a ampliação de creches e ações integradas de educação, saúde, justiça, assistência social e cultura. Uma das grandes novidades é que essas famílias vão receber visitas em casa regularmente. Ele vai desenvolver um novo personagem, que é o visitador da primeira infância. Visitadora, na imensa maioria, são visitadoras. São professores fora de sala de aula, às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível e coloca como visitador. O recurso vai ser um recurso basicamente repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É claro que os outros programas vão interagir lá na base, mas quem vai fazer a ligação dessa família com todos os programas vai ser esse personagem que é o visitador da primeira infância. Também serão feitos atendimentos a gestantes e crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. 70% das ações do Criança Feliz estão na saúde, que é o acompanhamento desde a gestação até as crianças serem vacinadas, acompanhadas. Vamos ter no nosso sistema, no nosso novo sistema SUS, todo o acompanhamento do crescimento da criança, do desenvolvimento. Nós estamos trabalhando de forma articulada com todos os ministérios que envolvem a formação da criança para que ela, melhor nutrida e mais estimulada, desenvolva uma capacidade de aprendizado melhor que vai acompanhá-la por toda a vida. Já estão previstos 300 milhões de reais no orçamento para o programa Criança Feliz no próximo ano. E a meta do governo é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. O programa buscou experiências de sucesso no Brasil e no exterior e vai ter como embaixadora a primeira dama do governo. Marcela Temer vai atuar de forma voluntária para mobilizar a sociedade em ações voltadas para a primeira infância. Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação importa para o desenvolvimento do Brasil. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. Em seu discurso, Michel Temer destacou que o programa quer amparar uma fase crucial do desenvolvimento, especialmente nas camadas mais pobres da população. Segundo o presidente, cuidar das crianças de hoje é cuidar do futuro do país. O Criança Feliz, não é? Viso exatamente a reforçar essa rede de proteção social, não com vistas apenas ao presente. Ao presente, diria, está presente o Bolsa Família, mas para o futuro, aqueles que vão dirigir o país no futuro, está presente o Criança Feliz.